E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Ulisses aqui falando sobre os informativos do STF em matéria de direito administrativo, conforme o Recurso Extraordinário 1188352 do Distrito Federal, que nos deixa a seguinte tese. São constitucionais as leis dos Estados, Distrito Federal e Municípios que modificam fases do procedimento licitatório, antecipando a fase de apresentação das propostas, pois tais entes federativos são competentes para legislar sobre procedimento administrativo. Em outras palavras, os Estados e Municípios têm competência para realizar alteração nas fases do procedimento de licitação, que é uma conclusão muitíssimo importante, uma vez que demonstra um certo desdobramento da norma constitucional, que a princípio anuncia que a União tem competência privativa para legislar sobre licitações. A doutrina entende que a melhor forma de interpretar esse dispositivo é, na verdade, entendê-lo como uma competência concorrente, uma vez que as normas gerais são fixadas pela União, mas os Estados e Municípios podem complementar essas normas. E o STF, de certa maneira, concordou com essa tese, entendeu que, no caso concreto, os Estados e Municípios, ao realizar a alteração da ordem das fases, simplesmente trataram de procedimento e não do processo licitatório em si. O procedimento é uma matéria de competência concorrente, e, portanto, eles têm, sim, plena legitimidade para realizar essa modificação. Diferentemente seria se implementassem um novo requisito, aí nós estaríamos falando do processo licitatório, e isso não é possível. Mas, no caso concreto, a mera alteração de fases configura alteração simplesmente procedimental, e, dessa maneira, Estados e Municípios podem, sim, alterar as fases, a ordem das fases do procedimento licitatório. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.